Pessoal, próximo jogo do São Paulo, Botafogo de São Paulo versus São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista 2023. Esse jogo é no próximo domingo, dia 5 de março, às 16h. Portanto, às 4h da tarde, Botafogo de São Paulo e São Paulo Futebol Clube. Esse jogo, então, válido pelo Campeonato Paulista 2023, terá transmissão, pessoal, dos seguintes canais. Paulistão Play, Premiere e Record TV. Então, Paulistão Play, Premiere e Record TV, transmite Botafogo de São Paulo e São Paulo Futebol Clube, no domingo, dia 5 de março, às 16h da tarde. Diz aí nos comentários, pessoal, quem vai ganhar, quem vai marcar os gols. Abraços, até mais!